Alexia, Bárbara, assinou o episódio 3 de Demon Slayer. Olha lá o brinquinho dela. Achou? Achei. Gente, temos um anúncio super importante. Já deveria ter sido feito, mas calma que ainda faltam uns 3 meses até lá. Não, faltam 2 meses só, né? É em julho. Sim, mas já tá acabando o mês. Tá na idade de julho. Pessoal, o New Friends tá chegando aqui em São Paulo. Na data de 15 de julho, eu acho. Não tem semana aí de julho. É 14, 15, 16. 14, 15, 16 de julho. E nós vamos marcar a presença neste evento. Alex, o que é o New Friends? Vai que tem gente de fora de São Paulo que quer vir, entendeu? Só pra ver a gente, prestigiar a gente. A gente não sabe o que é o New Friends. Pois é. Menino, eu não sabia, tá? O New Friends é um evento que acontece aqui em São Paulo voltado pra cultura oriental. Então é um evento que todos os fãs de anime, mangá, filmes, tudo, tudo voltado pra essa cultura acontece aqui em São Paulo. E nós vamos marcar a presença no sábado. É no sábado? É no sábado. É no sábado. Não só vamos marcar a presença, mas estaremos de cosplay. Exato. Todo o time, toda a equipe. Eu vou estar de cosplay. A Bárbara vai estar de cosplay. A Elória vai estar de cosplay. E o Nicolas também vai estar de cosplay, marcando presença nesse evento. Então se você tem alguma ideia, a gente já sabe os cosplays que a gente vai. Mas a gente só vai revelar no dia. Então se você tem alguma sugestão aí do que a gente vai, coloque aí nos comentários, mas a gente já sabe do que a gente vai. Já comprei meu cosplay. Comprou ontem. Já chegou da China. A Bárbara já comprou o cosplay dela. Vamos marcar a presença. O meu também já está feito. E a gente vai fazer também outros joguinhos nesse dia, né? Então a gente vai abordar a galera, fazer um conteúdo aí pro canal. Um conteúdo. Então se você vai, então caça a gente que a gente vai ter lá alguma coisinha pra alguma interação pra fazer com vocês. Então é isso. Não vai ser difícil achar, gente. Nós estaremos bem chamatinhos. Um grupo de quanto, Elória? De quatro, cinco, seis, sete pessoas. Sete pessoas de cosplay. É isso. Cada um com o seu jeitinho. Quem será o resto das pessoas? Quem serão essas pessoas privilegiadas? A Steph que acompanhará aqui o nosso time, não sabemos. Bárbara. Nossa, Bárbara. Ah, o negócio lá do boneco. A espada. A espada. A espada, é verdade. A espada. A espada. A espada. Será que esse era o tesouro que a mocinha estava falando? Eu acho que é. Eu acho que é. O outro vacilou porque ele quebrou. Ele não é bom o suficiente. Ele quebrou o boneco, mas não conseguiu vencer o boneco. Não foi persistente. Ele não venceu. Ele quebrou. Exatamente. Parabéns. Então vamos lá. Muito bem. Ele é tão bondoso. Eu não posso. Eu quero. Eu achei o Tanjiro mais bobinho nessa... Meu Deus do céu, tá enferrujado. Achei o Tanjiro mais bobinho nessa... É o que eu falei, gente. Tá enferrujado. Tem outra coisa aí? E o pai até. E agora? Vai desferrujar a espada. Uma espada de mais de 300 anos. Essa espada tem que... Ai, gente. Que isso? Eu não aguento essas massas. O quê? Esse é o cara que montou a espada do Tanjiro. Ele era bem magrinho. Ele era bem magrinho. É a mesma coisinha. Agora ele quer uma espada especial. Ele quer usar. Ah, ele tava dias preso no mar. Exato. Só aparece quando convém. Vai quebrar. Cara, você tem essa espada quebrada. Exato. Onde você tava quando eu tava atrás de você? Fluxo. Fluxo. Caralho, né? Que louco. Ô, louco. Ah, tu quebra toda vez. You can't. E aí? O quebra? Cô? O quebra? Cô? Difícil de dar, viu? Ai, detestava igual, irmão Simplesmente Pupu 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 Meu deus, gosta de sofrer, hein? Ele gosta, né? Ele gosta. Ele gosta. Difícil, coitado. Ah, por isso que ela tava fazendo trânsito. Sim, virou fã. Ih, vão querer roubar a espada do Tanji. Será? É esse carinha aí? Não é o homem? Gente, pelo amor de Deus. Hein? Ah, não! Mas já, gente, eu não tive nenhum... Não deu nem pra... É, querida. É que sim, é que a espada... Não! Meu Deus do céu! Não! Falando, você não vai ter que trabalhar amanhã com ele. Trabalhar é que vai morrer. Caramba, hein? Que nojo, hein? Que nojo, hein? Meu Deus, o que é isso? Gore! Não pode! O que é isso? É, querendo conseguir. Gente, que horror o que é que gosta disso! Que mal o que é isso! Quem é isso? O Muzano tá pra brincadeira mais não, meu filho. Esse aí também. Morre de água. Eu fazia a primeira versão dele. É só simbora. Não. O Zan, deita lá. É o que? Menino. É o que? Por isso que eu gosto da vozinha dele. É a voz do desgraçado. Do Kawaki também. Será que matou justo o que tava fazendo a espada dele? Olha o bisbilhoteiro aí. Fazer o que, gente? Sempre tem, né? Revolve. Pode nem dormir, pai. Não, pior que não. A vida é isso. Muito bem, Danji. O carro é isso aí. Será? Tava dormindo. Tava super planejando. O que é que é isso? Meu Deus, esse cara é muito ruim. Meu Deus, esse cara é muito ruim. Meu Deus, esse cara é muito ruim. É uma boneca de pano. Não é bobo. Meu Deus. Meu Deus. Tá vendo? A gente não se livra dos choros. Mesmo o outro lutando nesse arco aí, aparece o menino. O menino não tem nem a espada ainda. É, mano. Que é isso? Ele tem umGBonco. É. É. Ele tem umio. Ele tem umi. Ele se livra, o cara éneira. Ele tem umi. Ele tem umi. Gente, vamos tacar fogo no bagulho. Olha a lindona. Só a Nesco pra acertar. Ó, já? Que rápido. Corte rápido, trauma muito. Acho que deve ter um segredinho aí. Viu? Eita. Agora liberou. O que é isso? Liberou. Como é que é a Hidra? Meu Deus! Ai, eu sei bem que é o risco. Eita. Não transforma não, irmã. Não precisa não. Tá suado. Se ela se transformar, a mulher vai ficar maluca. Eita. Olha! Por isso que ele chorava tanto. Que novo essa tortura. Quer dizer, tem o outro, tá? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Gente, o menino nem se recuperou ainda. Ele nem se recuperou do outro desgraçado. Meu Deus! O menino faz alguma coisa! Eita! Mete bala, Gainia! Mete bala, meu filho! Aí! Acabou! Eu acho que ele não tem medo, não. Como um mapa, então? Eu acho que isso é ruim. O cajado. Está aí o quarto. O que diabo é isso, gente? Essa queda não vai ser fácil, não. São sete pecados capitais. Minha alegria é ficar capitaleia de quanto? Sei lá, mãe. É um é triste, um é feliz, um é com raiva. São os sete anões. São os sete anões. É o Ranzinza. Os sete anões aí. Ranzinza, o Feliz. Do meu pé. Cara chato. E o vaso? Meu pai até. O que é isso? Ajuda então. Não, esse é um filho. Ah, é um caso. Esse não é o nosso menino, não é? É sim. Não. Gente, esse menino só se mete em encrenca. Esse é um chefe também, o abestadinho. O que é isso? Muito bem, Tanju. Em cinco minutos deu uma lição mais importante que a vida toda ainda. Quem. Quem? Seu trabalho é matar tudo do conde, né? Pelo amor de Deus. Quem diria que o seu filho ia chegar? Roubou meu boneco. Roubou meu boneco. O que é isso? É isso, o cara é um pouco cabinho E aí, querida? A tranquilidade de paz durou um pouco. Minha, dois episódios e um pouquinho desse aqui. Não, mas já começou na pancadaria muito rápido isso aqui. Não, aí corta a cabeça do bicho, o bicho vai se dividir aí eternamente. E aí? O Kenyan já levou uma facadinha de leve. E o Tanjiro tá indo pro saco também, viu? O outro tá gritando no pé dele ali, fica difícil, né, gente? Qualquer parte do corpo que corta, aparece sua cabeça ou um corpo? Como mata. Queima, queima, queimaral. Queima, queimaral. Como é que é o nome da dança dele? Queima, queime todos. Que aí, ó, não tem como se regenerar. Bye!